solicita que as deputadas façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Em tela, projeto de lei 818 de 2023, em primeiro turno, altera a lei 23.904 de 3 de setembro de 2021, que dispõe sobre a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social a absorventes higiênicos no Estado, de autoria da deputada Leninha, de relatoria de minha autoria. Leitura do relatório. As emendas número 1 a 4 pretendem modificar os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º, artigo 2º e o inciso 5º do artigo 3º da lei 23.904 de 2021, alterados pelo artigo 1º do substitutivo número 2 desta comissão, de forma a substituir o termo pessoas por mulheres e acrescentar mulheres onde não está explícito conforme o comparativo apresentado a seguir com grifos nossos. Artigo 1º do substitutivo número 2, tem-se, artigo 1º, parágrafo 1º, a política de que se trata essa lei visa a garantir o acesso a absorventes ou itens higiênicos similares no Estado, bem como a desenvolver outras ações de cuidado e atenção relativas ao ciclo menstrual. Parágrafo 2º, o acesso a absorventes higiênicos, ou itens de higiene similares que trata essa lei, será promovido prioritariamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Artigo 2º, a política de que se trata essa lei tem como objetivo, 1, a promoção da universalização do acesso a absorventes higiênicos ou itens de higiene similares no Estado, 2, a defesa da saúde integral, 3, a conscientização sobre cuidados básicos relativos à menstruação, 4, a prevenção de doenças, 5, a redução de evasão escolar, 6, o enfrentamento à pobreza menstrual. Artigo 3º, para a concepção do objetivo a que se refere, o artigo 2º, serão adotadas, entre outras, as seguintes ações. 5, desenvolvimento de medidas educativas e preventivas referentes ao ciclo menstrual e à saúde reprodutiva. Já na redação sugerida pelas emendas para os mesmos dispositivos, tem-se, artigo 1º, parágrafo 1º, a política de que se trata essa lei visa garantir o acesso das mulheres a absorventes ou itens higiênicos similares no Estado, bem como desenvolver outras ações e cuidados e atenção relativa ao ciclo menstrual. Parágrafo 2º, o acesso a absorventes higiênicos ou itens de higiene similares de que se trata essa lei será promovido prioritariamente para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Artigo 2º, a política de que se trata essa lei tem, por objetivo, 1, promoção da universalidade do acesso das mulheres a absorventes higiênicos e itens de higiene similares no Estado. 2, a defesa da saúde integral da mulher. 3, a conscientização sobre os cuidados básicos relativos à menstruação. 4, a prevenção de doenças. 5, a redução de evasão escolar. 6, o enfrentamento à pobreza menstrual. Artigo 3º, para a consecução dos objetivos a que se refere o artigo 2º, serão adotadas, entre outras, as seguintes ações. 5, o desenvolvimento de medidas educativas e preventivas referente ao ciclo menstrual e à saúde reprodutiva da mulher. Percebemos, portanto, que as emendas propõem modificações que já estão contempladas no substitutivo número 2. Dessa maneira, as emendas 1 a 4 nos parecem inapropriadas e não merecem prosperar. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela rejeição das emendas 1 a 4, apresentadas em plenário no primeiro turno ao projeto 818 de 2023. Esse é o meu parecer. Indago em discussão o parecer. Encerro essa discussão em votação. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 1.428 de 2023 que altera a lei 24.317 de 8 de maio de 2023 que cria o selo empresa parceira da mulher de autoria da deputada Nayara Rocha e relatoria deputada Alê Portela. Indago a relatora deputada Alê Portela se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, presidente. Muito boa tarde a todos e a todas aqui presentes aos servidores dessa casa a presidente Ana Paula Siqueira e a minha colega Andréa de Jesus deputada Andréa de Jesus. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 1428 de 2023 comissão de defesa dos direitos da mulher. De autoria da deputada Nayara Rocha o projeto de lei em epígrafe tem como objetivo alterar a lei número 24.317 de 8 de maio de 2023 que cria o selo empresa parceira da mulher tendo sido distribuídas as comissões de constituição e justiça e de defesa dos direitos da mulher para receber parecer. A comissão de constituição e justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria em sua forma original. Vem agora a proposição a esta comissão para dela parecer receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 22 do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei e análise propõe alterar para a lei 24.317 de 2023 que cria o selo empresa parceira da mulher de acordo com o artigo 1º da lei o selo será concedido às empresas localizadas no estado que contribuam com ações e projetos relacionados à promoção e à garantia dos direitos da mulher e que cumpram regularmente suas obrigações fiscais e responsabilidades sociais. Em resumo o projeto prevê novas medidas a serem adotadas pelas empresas interessadas no recebimento do selo a manutenção de ambientes de trabalho com observância saúde e integridade física emocional e a dignidade da mulher a garantia da acessibilidade de condições adequadas de trabalho para as mulheres com deficiência a promoção de ações para divulgação do pleno direito à licença maternidade e à licença amamentação e o incentivo à valorização da mulher no mercado de trabalho promovendo também a igualdade de gênero em seu quadro de pessoal notadamente em termos remuneratórios sempre que houver isonomia de escolaridade função e jornada de trabalho entre homens e mulheres conforme ressalta a autora na justificação do projeto o objetivo é implementar medidas de apoio e desenvolvimento da mulher trabalhadora no combate à violência física e psicológica contra a mulher no trabalho e fora dele promovendo a responsabilidade social da empresa engajando e motivando na causa de direitos da mulher fazendo com que essa ação legislativa transforme a vida de milhares de mulheres preliminarmente a comissão de constituição e justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade legalidade da proposição ressaltando que o objetivo do projeto de acrescentar novas medidas para as empresas interessadas no recebimento do selo não apresenta óbices jurídicos à sua tramitação e suposto no que se refere ao mérito temos que os selos concedidos ressaltam o diferencial de uma empresa ou de um produto confirmando para os seus consumidores usuários aspectos de destaque sobre o fornecedor escolhido no caso em análise a concessão que se pretende ampliar baseia-se na premissa de que as empresas requerentes contribuem por meio de ações e projetos para a valorização de suas trabalhadoras é impossível fechar os olhos para a importância da participação das mulheres no mercado de trabalho assim como desconsiderar as dificuldades que elas enfrentam para se manter e crescer no meio produtivo em comparação com os homens de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE do Informativo Estatística de Gênero Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil relativo ao ano de 2023 a taxa de participação das mulheres com 15 anos de idade ou mais no mercado de trabalho foi de 53% enquanto entre homens chegou a 73% em média uma diferença de 19,9 pontos percentuais as diferenças em desfavor das mulheres também aparecem em relação ao rendimento advindo do seu vínculo profissional em 2022 elas receberam o equivalente a 78,9 do rendimento dos homens entre pessoas com deficiência dos homens entre pessoas com deficiência a desigualdade foi ainda maior com mulheres recebendo cerca de 72% do recebido pelos homens as desigualdades salariais entre os profissionais das ciências intelectuais revelam que mulheres receberam 63,3% do rendimento dos homens da mesma forma entre os diretores e gerentes as mulheres receberam 73,9% do rendimento dos homens no que se refere a desigualdade de salários entre homens e mulheres o arcabouço legal sobre a matéria foi incrementado com a promulgação da lei da igualdade salarial lei federal número 14.611 de 2023 que criou parâmetros para enfrentar a falta de isonomia entre homens e mulheres assim a lei elencou no seu artigo 4º as seguintes medidas estabelecimento de mecanismos de transparência salarial e de critérios remuneratórios incremento de fiscalização contra a discriminação salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens disponibilização de cenas canais específicos para denúncias de discriminação salarial promoção e implementação de programas de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho que abrangem a capacitação de gestores lideranças e de empregados a respeito do tema da equidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho com aferição de resultados e fomenta a capacitação e a formação de mulheres para o ingresso permanência e ascensão no mercado de trabalho em igualdade de condições com os homens lado outro sobre a inclusão de pessoas com deficiência a lei federal número 13.146 de 2015 conhecido como estatuto da pessoa com deficiência institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência consignou no seu artigo terceiro que a acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários equipamentos urbanos de edificações transportes e comunicação e comunicação inclusive seus sistemas e tecnologias bem como de outros serviços e instalações abertas ao público de uso público ou privados de uso coletivo tanto na zona urbana como na zona rural por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida demonstrando a relevância das ações nesse campo diante o exposto entendemos que a amplinação dos critérios para a concessão do selo empresa parceira da mulher estabalizada na implementação de relevantes ações para a defesa dos direitos das mulheres no mercado de trabalho as quais reconhecemos como estratégia oportuna e meritória merecendo prosperar nesta casa não obstante com a finalidade adequar a proposta técnica legislativa e aperfeiçoar seu conteúdo em sintonia com a legislação nacional sobre o tema mantendo o escopo do projeto original apresentamos o substitutivo número um ao final deste parecer conclusão face ao exposto somos pela aprovação do projeto de lei número 1428 de 2023 no primeiro turno em forma do substitutivo um apresentado no parecer este é o parecer presidente obrigada deputada Leportella em discussão parecer encerra-se a discussão em votação as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovados projeto de lei número 1242 de 2023 primeiro turno dispõe sobre medidas para combate à violência contra a mulher e da outras providências de autoria da deputada Ione Pinheiro e do deputado Gustavo Santana relatoria deputada Ana Paula Siqueira o projeto de lei 1242 de 2023 tem como finalidade a promoção de acesso a equipamentos de informática em unidade escolar a mulher vítima de violência para o devido registro da ocorrência e solicitação de providências autoridades competentes em seu parecer a comissão de constituição e justiça apontou que a temática do enfrentamento da violência contra a mulher tem fundamento de validade e visa dar concretude ao disposto no artigo 226 parágrafo 8 da constituição federal quanto ao mérito é importante registrar que a violência contra a mulher é uma triste realidade nacional os dados estatísticos disponíveis não deixam dúvidas sobre os riscos de ser mulher no Brasil a pesquisa visível e invisível a vítima vitimização de mulheres no Brasil publicada em 23 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que no ano de 2022 28,9% das mulheres brasileiras sofreram algum tipo de violência ou agressão o que corresponde ao expressivo número de aproximadamente 18,6 milhões de mulheres no caso de violência física e ou sexual tendo por agressor ou parceiro íntimo ou ex-parceiro íntimo registrou-se o elevado percentual de 33,4% de brasileiras com idade de 16 ou mais anos vítimas desse crime significa dizer que uma a cada três brasileiras nessa faixa etária sofreu tal violência o que revela a prevalência dessa situação e a necessidade de adoção de novos mecanismos para o seu enfrentamento percebe-se portanto que a violência faz parte do cotidiano de muitas meninas e mulheres no Brasil demandando vigilância e ações concretas do poder público e da sociedade civil organizada para a reversão desse quadro ante o exposto quanto ao mérito essa comissão entende que a proposição é muito bem-vinda e deve prosperar uma vez que busca facilitar para a mulher o exercício legítimo e essencial de formalização de denúncia de violência doméstica e familiar sofrida como um importante passo para o acolhimento necessário e para a tomada de providências pelas autoridades constituídas de maneira a fazer cessar a agressão e concretizar a punição do agressor todavia considerando a possibilidade de formalização da denúncia no espaço das escolas da rede estadual de ensino visando preservar a segurança a rotina e os objetivos princípios desses locais é essencial restringir o acesso à escola para fins pretendidos pela proposição à vítima que é integrante da comunidade escolar em razão pela qual apresentamos ao final o substitutivo número dois o qual também promove aprimoramento quanto à técnica legislativa em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto 1242 de 2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número dois a seguir apresentado substitutivo número dois acrescenta inciso ao artigo quarto a da lei 22.256 de 26 de julho de 2016 que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no estado a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro fica acrescentada ao artigo quarto a da lei 22.256 de 26 de julho de 2016 o seguinte inciso sétimo artigo quarto a inciso sétimo disponibilização de equipamentos de informática conectado à internet para o registro virtual junto aos órgãos competentes e nas situações cabíveis de denúncia de violência doméstica e familiar sofrida por mulher integrante da comunidade escolar respeitando o horário regular de funcionamento da instituição de ensino artigo segundo a lei entre em vigor na data de sua publicação esse é o relatório em discussão relatório encerra-se a discussão em votação as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei número 1246 de 2019 primeiro turno que institui a campanha permanente de combate ao assédio e a violência contra a mulher nos eventos culturais e esportivos realizados no estado e da outras providências de autoria do deputado Mauro Tramonte relatoria da deputada Andréa de Jesus indago a relatora deputada Andréa de Jesus se está em condições de emitir o seu parecer sim presidenta uma palavra boa tarde a todas e todos parecer em primeiro turno do projeto de lei de número 1246 de 2019 comissão de defesa do direito da mulher o autor é o deputado Mauro Tramonte o projeto de lei epígrafe institui a campanha permanente de combate ao assédio e violência contra as mulheres em eventos culturais e esportivos realizados no estado e de outras providências a proposição a preço visa instituir uma campanha permanente de combate ao assédio e à violência contra as mulheres em eventos culturais e esportivos a destinação para tanto prever como ações de campanha a entrega de folhetos informativos anúncio do sistema de som de eventos divulgação de vídeos ou reprodução de áudio durante parte dos intervalos dos eventos a divulgação dos telefones de órgãos públicos responsável pelo atendimento à mulher vítima de assédio e violência a destinação do local especializado para recebimento de denúncias no próprio evento o projeto define os objetivos da campanha como tornar esses eventos mais seguros para nós além de conscientizar e mobilizar a população no combate aos crimes contra a mulher ainda no artigo quinto da proposição as câmaras de vídeo monitoramento de segurança dos eventos deverão ser imediatamente disponibilizadas sempre que solicitadas pelas autoridades competentes para identificação dos infratores e efetivação das denúncias já o artigo sexto prevê aos responsáveis pela realização do evento que será aplicado multa correspondente a 1% da arrecadação caso não seja realizada ações previstas por fim a proposta dispõe sobre a atribuição do executivo relativa a regulamentação e fiscalização do cumprimento da lei em justificativo o autor do projeto citou reportagens em que foram publicadas relatos de violência sofrida pelas mulheres em eventos esportivos e culturais tendo ressaltado que a ocorrência de casos dessa natureza tem sido frequente no decorrer dos últimos anos cumpre a notar sobre a publicação realizada no site de bradoras a relevância do assunto e elas abrem aspa se a mulher no Brasil significa conviver com medo constante de sofrer violência sexual de todo tipo a qualquer hora e praticamente em todo lugar esse receio está fortemente presente na rotina das torcedoras que cultivam a paixão pelo futebol e que querem fazer valer o direito de acompanhar o clube de coração de perto nos estádios um espaço ainda majoritariamente masculino e que está longe de oferecer estruturas e tratamentos básicos necessários para que elas se sintam seguras a iniciativa legislativa sobre o tema vem sendo permeada no cenário nacional com o projeto de lei 549 de 2019 que altera a lei do estatuto da defesa do torcedor que institui campanha permanente conscientização em arenas esportivas respectivas transmissões de eventos para preservação e enfrentamento à violência contra a mulher pelo exposto concordamos com o entendimento da aprovação da matéria por meio da lei 22.256 de 2016 para nela expressar como uma das ações a serem adotadas pelo poder público a realização de campanha em eventos culturais esportivos direcionados à conscientização prevenção e enfrentamento à importunação sexual e de outras formas de violência contra a mulher não obstante verificamos a oportunidade de aperfeiçoar o conteúdo proposto pela comissão de constituição e justiça tão somente para ampliar a hipótese de incidência da futura norma de maneira que o texto passe a alcançar os eventos de lazer as quais diferem de cultura e esporte e também deve ser foco de campanhas a serem implementadas assim ratificando o mérito da proposição apresentamos ao final a emenda número 1 que incide sobre o substitutivo número 1 em face do expor se opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 1246 de 2019 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da comissão de constituição de justiça e a emenda número 1 a seguir apresentada substitua-se no inciso 13 do artigo 4 da lei 22.256 de 2016 acrescentado pelo artigo primeiro do substitutivo número 1 a expressão eventos culturais e esportivos por eventos culturais e esportivos e de lazer esse é o parecer presidenta muito obrigada deputada Andréa de Jesus em discussão parecer encerra-se a discussão em votação as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa requerimento da deputada Macaé Varisto requerimento de número 8.722 de 2024 a deputada que subscreve requer nos termos artigo 100 quinto do regimento interno seja realizada audiência pública para debater o mês julho das pretas em votação requerimento as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovados para requerimento de minha autoria passo a presidência a nossa vice-presidente deputada Aleppo Portela requerimento número 8.810 de 2024 a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 seja encaminhado ao advogado-geral de advocacia geral de união e a secretária executiva da comissão intergestores bipartite do estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de informações sobre a continuidade do confinanciamento para a instituição hospitalar estadual hospital Sofia Feldman após o término do prazo estipulado da deliberação CIB-SUS número 3.932 de 21 de setembro de 2022 ressalta-se que este requerimento deriva da sexta reunião ordinária da comissão de defesa dos direitos da mulher realizada em 9 de 4 de 2024 que debateu sobre a violência obstétrica e parto humanizado a importância da assistência das doulas no parto e no nascimento humanizado para a promoção de saúde e bem-estar da mulher no SUS requerimento número 8.811 de 2024 a deputada que subscreve requer que seja encaminhada a secretaria de estado de saúde em Belo Horizonte advocacia geral da união AG1 em Brasília e a comissão intergestores bipartite do estado de Minas Gerais CIB-SUS em Belo Horizonte pedidos de providências para retomar o cofinanciamento para a instituição hospitalar estadual hospital Sofia Feldman fim dado após o término do prazo estipulado da deliberação CIB-SUS 3.932 de 21 de setembro de 2022 ressalta-se que este requerimento deriva da sexta reunião ordinária da comissão de defesa dos direitos da mulher realizada em 9 de 4 de 2024 requerimento número 8.807 a deputada que subscreve requer nos termos do artigo 100 seja realizada visita à casa criança do hospital Júlia Kubitschek no município de Belo Horizonte para averiguar o estado de preservação do espaço após o desligamento de suas atividades ressalta-se que este requerimento deriva da sexta reunião ordinária da comissão de defesa dos direitos da mulher realizada em 9 de 4 de 2024 requerimento número 8.808 de 2024 a deputada que subscreve requer que seja encaminhada à diretoria geral do hospital Júlia Kubitschek em Belo Horizonte pedido de informações sobre os motivos da desativação da casa da criança e do adolescente sobre o retorno dos atendimentos que eram prestados no local ressalta-se que este requerimento deriva da sexta reunião ordinária da comissão de defesa dos direitos da mulher realizada em 9 de 4 de 2024 requerimento número 8.809 a deputada que subscreve requer que seja encaminhada ao secretário de estado de saúde pedido de informações sobre a continuidade do cofinanciamento para a instituição hospitalar estadual hospital Sofia Feldman após o término do prazo estipulado na deliberação 3.932 ressalta que este requerimento deriva da sexta reunião ordinária da comissão de defesa dos direitos da mulher realizada em 9 de 4 de 2024 requerimento em comissão número 8.833 a deputada e o deputado que subscrevem requerem a vossa excelência nos tempos regimentais seja encaminhada à prefeitura municipal de Belo Horizonte pedido de informações relacionadas ao DISC-100 nos últimos três anos em especial número de denúncias recebidas número de atendimentos realizados o protocolo de atendimento adotado local de realização dos atendimentos maneira e realização dos encaminhamentos aos órgãos competentes ressalta-se que este requerimento deriva da quarta reunião ordinária da comissão de defesa dos direitos da mulher realizada em 16 de 5 de 2024 que debateu estratégias para proteção e prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes no estado por ocasião do dia 18 de maio que marca o 24º ano de mobilização de combate ao abuso à exploração sexual de crianças e adolescentes de autoria da deputada Ana Paula Siqueira e do deputado doutor Jean Freire requerimento número 8.827 de 2024 a deputada e o deputado que subscrevem requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências para reiterando o requerimento 2046 apoia a reativação do comitê de participação da criança e do adolescente CPA junto ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Minas Gerais e que amplia a destinação de recursos para ações de fomento do protagonismo infanto-juvenil ressalta-se que este requerimento deriva da quarta reunião extraordinária de comissão de defesa dos direitos da mulher realizada em 16 de 5 de 2024 de autoria deputado doutor Jean Freire e deputada Ana Paula Siqueira requerimento número 8.828 a deputada e o deputado que subscrevem requer nos termos regimentais seja encaminhada a Polícia Civil de Minas Gerais a Polícia Militar de Minas Gerais pedidos de providências que formalizarem parcerias com a Polícia Rodoviária Federal com vistas à disponibilização pela PRF dos dados do projeto Mapear com o intuito de promover ações de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no Estado ressalta-se que este requerimento deriva da quarta reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realizada em 16 de 5 de 2024 requerimento requerimento número 8.829 a deputada e o deputado que subscrevem requerem nos termos regimentais seja encaminhada ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente providências para concluir com maior brevidade possível a resolução que normatiza a proteção no ambiente digital dos direitos da criança e dos adolescentes conforme diretriz da resolução 245-2024 do Conanda ressalta-se que este requerimento deriva da quarta reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realizada em 16 de 5 de 2024 a deputada e o deputado requerimento número 8.830 a deputada e o deputado que subscrevem requer que seja encaminhada ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente providências para concluir com maior brevidade possível resolução que normatiza a proteção no ambiente digital dos direitos da criança e do adolescente conforme diretrizes da resolução 245-2024 do Conanda ressalta-se que este requerimento deriva da quarta reunião extraordinária da Comissão realizada em 16 de 5 requerimento número 8.831 a deputada e o deputado que subscrevem requerem nos termos do artigo 103 que seja encaminhada ao Secretário Municipal de Educação de Belo Horizonte pedido de informações acerca da existência do protocolo específico adotado pelas unidades de ensino quando situações de abuso ou indícios de abuso sexual contra crianças e adolescentes ressalta-se que este requerimento deriva da quarta reunião extraordinária da Comissão dos Direitos da Mulher realizada em 16 de 5 requerimento número 8.832 a deputada e o deputado que subscrevem requer que seja encaminhada ao Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Educação pedido de informações acerca da existência de protocolo específico adotado pelas unidades de ensino quando situações de abuso ou indícios de abuso sexual contra crianças e adolescentes ressalta-se que este requerimento deriva da quarta reunião extraordinária dos direitos da Mulher realizada em 16 de 5 de 2024 requerimento número 8.931 a deputada que subscreve nos termos do artigo 100 requer que seja realizada audiência pública para debater as medidas de combate ao assédio e abuso de mulheres atletas no desporto bem como denúncias recebidas por esta comissão relacionadas a assédios sofridos por atleta da modalidade natação no Minas Tênis Clube conforme correspondência recebida em 6 de 5 de 2024 requerimento número 8.953 a deputada que subscreve requer que seja encaminhada ao titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações relacionado ao banco de empregos a vez delas que em complementação ao ofício C10 295 2024 encaminhada a essa casa em resposta ao requerimento 3.441 especificamente a saber perfil das mulheres que encaminharam 127 currículos cadastrados no banco de emprego percentual das mulheres atendidas pelo Centro Estadual Rosoleta Neves em atendimento que manifestaram interesse em buscar uma oportunidade de trabalho dados relativos à adesão de entidades e órgãos públicos estaduais federais e municipais por meio do CIMA incluindo quantitativos perfis de entidades e órgãos número de currículos por ela cadastrados desde o lançamento do programa dados relativos à demanda da rede de enfrentamento para inclusão de mulheres no banco detalhando órgão entidade número de solicitações atendidas meio de divulgação do A Vez Delas utilizado junto às redes de enfrentamento à violência contra mulheres e pelas 22 diretorias regionais relação dos municípios e das empresas do setor privado com quais a CEDES realizou reuniões individuais mediante manifestação de interesse em aderir ao programa relação das atividades de capacitação continuadas em formato EAD e presencial ofertadas para as empresas que aderiram ao programa A Vez Delas requer esclareça-se nessa solicitação que ela integra as atividades de acompanhamento intensivo no âmbito da Assembleia Fiscaliza em foco durante o BN 2023-2024 como tema acolhido por esta comissão requerimento número 8.952 a deputada que subscreve e requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Secretaria de Planejamento e Gestão pedidos de providências para promoverem no âmbito de suas atribuições a necessária articulação visando a criação de grupo de trabalho multidisciplinar composto por representantes de órgãos e instituições do poder público e de organizações da sociedade civil que atuam tanto nas políticas de defesa dos direitos das mulheres quanto na temática de grupos reflexivos de gênero para a elaboração de ações estratégicas em parceria com o TJMG fomento dos trabalhos já existentes no Estado voltado para autores da violência contra a mulher de modo a tornar tais iniciativas conhecidas pela sociedade mineira em maior quantidade de municípios possíveis mediante inclusive campanhas ações coordenadas e formações em caráter continuado na temática disponibilização de investimentos e recursos necessários a formação continuada de equipes técnicas responsáveis pelo manejo dos grupos reflexivos voltados para os autores de violência contra a mulher formação de lideranças comunitárias bem como de gestores e agentes que compõem serviços e equipamentos de segurança pública saúde e assistência social sobre práticas reflexivas de gênero e trabalhos voltados para autores de violência contra a mulher fomento e práticas reflexivas de gênero de comunidades bem como serviços e equipamentos vinculados à segurança pública realização dos estudos necessários à criação de um centro de referência requerimento número 8.951 a deputada que subscreve requer que seja encaminhada à polícia civil do Estado de Minas Gerais pedido de providências para enviar evitar os esforços necessários à expansão das atividades inerentes ao programa dialogar incluindo investimentos para a formação de facilitadores de modo a obter a maior capilaridade dessas ações no Estado em votação em votação requerimentos de autoria da deputada Ana Paula Siqueira em votação os requerimentos as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos devolvo a presidência para a deputada Ana Paula Siqueira cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a palavra da comissão de defesa dos direitos das mulheres com a palavra a deputada Lê Portela Muito obrigada presidente Ana Paula Siqueira gostaria de cumprimentar todos aqui presentes a palatéia os servidores dessa casa primeiramente agradecer nós estamos aqui retomando os trabalhos onde a deputada Ana Paula Siqueira e a deputada Andréia já me parabenizou pelo desafio que eu aceitei com muita honra e responsabilidade do governador Romeu Zema para poder integrar o time da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social a partir da semana que vem dizer que tomo esse convite com muita responsabilidade prezando por uma atuação integrada e intersetorial da pasta uma pasta tão robusta gostaria de aproveitar e cumprimentar o subsecretário de esportes aqui presente Tomás já estivemos juntos aqui anteriormente e dizer que é uma alegria poder ter oportunidade como parlamentar também estar atuando no poder executivo de forma a promover uma visão sistêmica de promoção da cidadania articulando com as demais políticas públicas setoriais que tangenciam não somente a pasta mas também o estado de Minas Gerais por completo e dizer também Ana Paula que estamos aqui assumindo uma responsabilidade de um desenvolvimento social sustentável que esse compromisso que eu assumi seja um compromisso com o futuro com o futuro das nossas crianças doutor Diego que tem uma atuação maravilhosa nessa área também dizer que também estou à disposição e muito animada para a gente poder ampliar ainda mais as políticas públicas não do nosso futuro mas daquelas que são verdadeiro presente do nosso estado que são as nossas crianças e adolescentes então me despeço dessa comissão já com várias demandas dentro da bolsa Ana Paula que nós aprovamos aqui anteriormente os requerimentos e tenho certeza que serão brevemente respondidos e estarei aqui também tão breve na Assembleia Fiscaliza e me coloco à disposição que seja apenas não uma breve despedida mas somente uma alteração de espaços que a gente possa continuar tendo esse diálogo amplo respeitoso republicano aqui na casa com os diversos setores da sociedade da sociedade civil e com os nossos demais colegas que Deus abençoe a todos vocês e quero agradecer aqui a todos os servidores da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e me colocar à disposição vocês fazem parte da minha trajetória fazem parte da minha jornada estarão sempre aqui comigo no meu coração muito obrigada a todos vocês e desejo um excelente trabalho para a audiência pública muito obrigada deputada Lê Portela e reitero aqui os nossos votos de sucesso na condição do trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares convoca os membros para a audiência